Música Sombra-me, Senhor, e me conhece Quebranta o meu coração Pois forma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim Se ache sorte, então Levanta suas mãos bem alto, diga comigo Usa-me, Senhor, com toda a força, diga Usa-me como um farol que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que ia ser Tua mão Quero ser nos dados Tua maneira que te agrade qualquer Bora em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sombra-me, Senhor, e me conhece Diga pra vocês agora Quebranta o meu coração Deixa o Senhor te quebrar Transforma-me conforme a Tua palavra Me enche-me, Senhor, e me conhece Me enche-me, Senhor, e me conhece Me enche-me até que em mim Se ache só a Ti Então Todo fogo de Deus Levanta suas mãos bem alto e diga Usa-me, Senhor Usa-me Como um farol que brilha a noite Como vozes sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que ia ser Tua mão Se acerta Da maneira que te agrade Qualquer hora em qualquer lugar Usa-me Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Só vocês Levanta suas mãos aos céus Deixa o Senhor Deixa o Senhor sondar a Sua vida agora Transforma-me Hoje, Senhor Santo de Deus E usa-me E usa-me Sonda-me 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 Sonda-me, Senhor Transforma-me E usa-me Sonda-me 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 Solta-me, quebranta-me, transforma-me, feche-me e usa-me. Levanta suas mãos aos céus e diga. Solta-me, quebranta-me, transforma-me, feche-me e usa-me. Nessa noite nós temos cantado, nós temos adorado o nosso Deus, temos celebrado com gozo, com alegria, porque diz a palavra de Deus que aqueles que são salvos são coroados com uma alegria eterna e por isso nessa noite existe um povo alegre aqui. Eu quero dizer pra vocês que tudo que nós fazemos, que tudo que temos feito é pra honra e glória do nosso Deus. E eu quero dizer mais uma coisa pra você que está aqui, você jovem, criança, adolescente, senhor, senhora, você que está me vendo, agora dentro da sua casa, nós cantamos essa canção que fala que nós somos sal da terra, a luz do mundo, porque temos Jesus na nossa vida, seremos usados como flechas, seremos usados como flechas nas mãos do nosso Deus, pra acertar o alvo, pra atingir o alvo. É isso que Deus quer nesse tempo, de cada um de nós, o coração aberto à vontade do Pai, o coração aberto à vontade de Deus, disposto a fazer a obra de Deus. Se você quer ser ousado, eu queria que você levantasse as suas mãos e que no momento que nós cantarmos o coro dessa canção, esse refrão, que é tão forte, tão impactante, que você possa liberar toda a fé que existe dentro de você, que você possa liberar toda a força que há dentro de você, todo o vigor que existe dentro de você, pra que você possa ser ousado nessa geração, nesse tempo, e ser reconhecido como o homem de Deus, como uma mulher de Deus, como alguém que marcou essa geração, que fez parte da história, e que vai impactar esse mundo. em nome de Jesus, levantar suas mãos e cantar, Senhor, como um farol que brilha à noite, como um forte esclarecer, pois pode ouvir o meu Deus, deixa que acerto ao meu, quero ser ousado, Senhor, Senhor, oh, 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 eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, deixe-me e ousa-me, Senhor, e usa-me, Senhor, Senhor, Senhor,